No Brasil, 30% das candidaturas aos cargos proporcionais são destinados às mulheres. Mesmo assim, nas últimas eleições, elas foram apenas 11% dos eleitos. Agora, um grupo de parlamentares quer propor uma reserva de 30% no Congresso para as mulheres. As mulheres são maioria do eleitorado brasileiro, mas ainda pouco representadas nos cargos eletivos. O Brasil é o penúltimo colocado na lista de países da América Latina com menor número de cadeiras na Câmara Federal. Do total de 513 deputados, são 51 mulheres, o que representa menos de 10% do total. Na última posição está o Haiti. A Bolívia está no topo da lista com mais da metade das cadeiras ocupadas por mulheres, seguida de Cuba com quase 49%. Em um ranking internacional de 188 países, o Brasil está na posição 156 na representação de mulheres no Legislativo. A pequena presença de mulheres na política foi o tema da reunião de hoje do projeto Pautas Femininas, que deve acontecer pelo menos uma vez por mês no Congresso Nacional. As bancadas femininas da Câmara e do Senado estão colhendo assinaturas nessa semana para apresentar uma proposta de emenda à Constituição que deve aumentar a participação das mulheres no Legislativo. Inicialmente, 30% das vagas da Câmara dos Deputados será reservada às mulheres. Depois, esse percentual passa para 50%. Eu acho que amplia os horizontes. A gente acha que vai ter maior chance que está se falando com seriedade e as pessoas vão respeitar. Porque o que eu vejo muitos queixar é que candidatam as mulheres para complementar o número exigido por lei. Mas eu continuo insistindo que, além disso, nós temos, nós mulheres, uma tarefa mais árdua do que aprovar essa PEC. É convencer que a gente pode sim e deve sim participar da política. Nós temos uma necessidade de ter mais mulheres nos cargos de poder. Você vai para o setor privado também. As empresas têm poucas mulheres nos cargos de poder. Então, na questão dos conselhos das empresas, são poucas as mulheres. Então, é uma coisa assim. Nós precisamos ter... A nossa proposta é que nós tenhamos mais mulheres no poder.